Olá, vamos lá então, vamos dar uma olhada aqui nas equipes que vão jogar com o Brasil na primeira divisão da Olimpíada, que começa quarta-feira agora, vai ser quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, duas da tarde tem jogo, três da tarde tem jogo e quatro da tarde tem jogo. Então são três rodadas por dia, começando duas da tarde nessa quarta-feira agora, que é dia oito de setembro. Oito de setembro. Vamos dar uma olhada então. Ficou meio grande na verdade, né? Então temos Turquia, Peru, Cuba, Polônia, Estados Unidos, da América, Canadá, nosso Brasil, Holanda, Inglaterra e Colômbia. Ou seja, não tá fácil. Não tá fácil. É, tem que ter revanche contra o Peru, né? Depois que a gente perdeu a glória deles. Galera do chat, manda um salve aí pro YouTube. Pessoal do YouTube que quiser ver as lives aqui, o link tá aqui embaixo na descrição. A gente faz um monte de coisa aqui e agora estamos vendo, as equipes estão vendo escalações agora também. As outras equipes. Vamos lá então. É, composição, composições das equipes. Tá, então vamos lá. Ah, não ficou ruim assim. O meu doido não ficou ruim. Então temos Turquia. 2.045 de rating. Salve YouTube. Obrigado, Rafael Cunha, pelos três meses. A Turquia tem uma equipe um pouco mais fraca que a nossa de rating. Os primeiros jogadores aqui estão com rating totalmente errados. Porque eles são AMI, eles devem ter no mínimo uns 2.400 aqui. Acho que são jogadores novos também. E aqui embaixo tem jogadoras fortes. Aqui no feminino também. É, é uma equipe perigosa, eu acho. O Brasil tem favoritismo de rating, mas não sei. Temos Peru. Que é sempre uma equipe muito chata. Temos Jorge Cori. Melhor jogador da América Latina atualmente. Alcântara Martínez, né? Rolou agora o evento com ele aqui na Twitch. Na live. Dois monstros, né? Mais de 2.600 de rating feed. O Cori tá com rating mais baixo aqui de rápidas. Daisy Cori. Ah, jogador número 2. Número 1, talvez, da América Latina também. Daisy Cori. Tem a Antio Pitas. 2.200, jogadora forte também. Sub-20 deles é a barra pesada. É o Gonzalo Curraio. Não sei falar o nome dele, mas eu sei quem que é. O menino joga bem. 2.400 aqui. E a Mitsi Caballero. É, eles são favoritos em todos os tabuleiros. Favoritismo não tão grande, né? Mas em todos eles têm uma vantagem. 2.350 a média deles. Temos Cuba. 2.345 aqui em cima equilibrado com a gente. Eles têm favoritismo também. Eles têm... Esse jogador tem mais de 2.600, eu acho. Não, não tem. Tem uns 2.570, vai. É, aqui no absoluto é parecido. Bem parecido com a gente. Diferença pequena. Lisandra Ordaz, que eu acho que é a segunda melhor jogadora da América Latina. A primeira é a Daisy Cori. A segunda é a Lisandra. Yaniela Moreno, eu não conheço. Jesus Pérez, mestre feed, 2.200. E Neymig. Caraca, ela é sub-20 no feminino, tem 2.348. Caraca, olha isso, esse hate em WMF. Que hate é esse feed? Impressionante. Olha o Martínez, o cara que eu joguei lá no Continental. Arnaldo... Como é que é? Arnaldo Fernandes de Lavara. Tá aqui também no absoluto, reserva. Tem outro jogador super forte aqui também, né? Tem Polônia agora. Polônia aqui. Pra dar uma despertada na quinta série. Esse cara jogou o Continental. Esse cara... Eu já não tanto inusitado o nome dele. Polônia. Jan Duda. Simplesmente o campeão da Copa do Mundo. Jan Kristof Duda. João Cristóvão Duda. Ou seja, o cara joga bem, né? Radoslav Wojtacek. Também dispensa apresentações. Jolanta Zavasca. Foi a jogadora que enfrentou a Júlia na Copa. 2,400. Karina Assi fica 2,400 também ou por aí. Esse cara tem mais de 2,500. Teclaf. E Alicia Slivica. Slivica? Slivica, sei lá. 2,70. Reservas deles são barra pesada também. Essa equipe é muito monstra. 2,455. Temos Estados Unidos. Jeffrey Xiong, primeiro tabuleiro. Famoso JX. Tá quem tava na live outro dia aí sabe do que eu tô falando. Esse... É bom. Joga muito, né? O Xiong. Robson joga muito também. Muito monstra nas partidas rápidas e blitz. Irina Krush, né? Comentou comigo outro dia. Ana Zatonski também é mi. 2,400. 2,300 e pouco. A Wunder Liang. Esse é o sub-20 deles. Esse cara tem 2,570, assim. 2,600. Acho que ele tem 2,600 quase já. Quer dizer, ele tem quase 2,600 de rating e é sub-20 ainda. Tá errado esse rating, né? Esse rating rápido tá desatualizado. E a Thalia Cervantes que tem 2,200 de feed. 2,200 e 2,300. Tem uns 2,300, eu acho. Essa equipe é pesadíssima. O Darius Fiex. Esse cara jogou o 5 field cup, né? 2,650 é o reserva. E a Maisi Paquidzi que é a MI. 2,400. Tem 9 jogadores. Desumilde essa equipe, né? Não tem nem reserva o suficiente. Tem 9 jogadores. É, o Liang é muito talentoso. Essa menina é monstro. Temos Canadá também. Nikolai Noritzin. Razvan Preutu. Perdi desse cara uma vez, Estados Unidos, já. Ana Burtassova. Mali Jadio Ele. Vários nomes diferentes aqui. Essa menina jogou a Copa do Mundo. Esse cara eu joguei com ele já também. O Panjwani. Batei com ele uma vez. 11 jogadores. Essa equipe é parecida com o Brasil. Ah, essa foi aquela, né? Que o Sup fez um sacrifício brilhante. E ele perdeu na Olimpíada, né? Que ele escapou o mouse. Você lembra dessa? Que o Sup sacrificou uma torre na abertura, assim? Foi brilhante a partida. Ele escorregou o mouse no final e perdeu. Tem um clipe dessa, tá? Eu acho aí. É, essa equipe é equilibrada com a gente. Equilibrada. Esses retinhos são difíceis de entender, né? Não sei. Temos o Brasil. Não vou repetir a escalação aqui, né? É claro que a equipe que jogou a sua na divisão continua. Temos Fier, Felipe Odebi, Júlia Nateral, Júlia Boredo, Vitor Labussieri, Bia Fratini. Essa equipe titular aqui são os seis primeiros tabuleiros. Lembrando, pra quem tá no YouTube e não sabe o formato, você tem dois jogadores no absoluto, ou seja, sem limitações. Duas jogadoras no feminino, um jogador sub-20 absoluto, até 20 anos, e uma jogadora sub-20 feminino. Em reservas, Diamante e Darcy. No feminino, a Katia e a Suzana. No sub-20, Gabriel de Borba. E no feminino sub-20, a Isabela Conte. Holanda. Holanda... Que horas vai começar o torneio nosso? Ah, começa em seis minutos ainda, tá bom. Não tem o Guiri nessa equipe, mas tem o Van Forest, campeão do Wykensie, né? Do Tata Wykensie. 2.700, monstro, né? Benjamin Bock, joga muito bem rápidas também. Zalkin Pein, uma jogadora experiente. A Rosa, não conheço. Kevli Schvili, esse é o sub-20 deles. 2.579, olha isso. Eline Hoiberg, não conheço. Até os reservas são barra pesada aqui. Van Veles, o cara teve 2.700 já, né? Já foi top do mundo por muito tempo. Top, acho que top 30 do mundo. Tem top 40. E temos Inglaterra. Aqui. Estão bem fortes. 2.202, parece um absurdo, né? Essa média. Tem David Howell, Gawain Jones. Tem Mike Adams na reserva aqui. Olha isso. Olha essa reserva, olha esse banco. 2.70, 2.09, 8. Adams e McShane. Adams é um cara super experiente, né? No feminino, não conheço as jogadoras. Katarzyna, não conheço. Luiz, não conheço também. Borna de Rakshani. Ah, ele é iraniano, acho. Naturalizou o ex. Yashkaya. É, não conheço jogadores. É, não é tão forte não a equipe embaixo, né? Os favoritos aqui em cima. Os jogadores são monstros, né? Raul, Gawain, Adams e McShane. É de brincadeira, né? É de brincadeira. E, para fechar, Colômbia. 2.229. Davi Arenas, Andrés Galego, Angela Franco, Ingrid Sivera, José Gabriel Cardoso, Cardoso. Ah, eu já joguei bastante blitz com ele. Eu acho que é ele. Joga bastante blitz online. E Manoela Hernandes Bermudes, sub-20 feminino. É, é uma equipe... Parece que está com o Brasil. O Brasil deve ser favorito, porque a gente está com o rating errado, né? Aqui. Nosso rating está errado no sentido que o Vitor tem 2.300 de feed. A Bia tem 1.800. A Júlia tem 2.200 quase, né? A Júlia tem 2.300. As feeds estão muito abaixo da nossa média real. Então, a gente não tem 2.300, a gente tem um pouco mais que isso, né? Resumindo, vai ser difícil. Vamos ver os emparciamentos para fechar aqui só esse vídeo. É, os horários a gente já falou, né? Vai ser 2 da tarde, começa. Na quarta-feira, agora 8 de setembro. Depois tem rodada 3 da tarde, 4 da tarde. Continua na quinta-feira. O Brasil começa com a Polônia. Esse é o pistol do Brasil, né? Começa já... Aquecendo bem já, né? Contra a Polônia. Depois Brasil e Estados Unidos. Ótima notícia. Nossa senhora, mas... Precisava sacanear tanto, assim, o parceramento? Polônia e Estados Unidos. E na terceira, Canadá. Canadá, ok. Pode ser um método equilibrado, né? Então, Polônia, Estados Unidos, Canadá e por aí vai. Esse é o primeiro dia, né? É, então, Polônia e Estados Unidos e Canadá. Isso aí. Bom. Então, dia 8, estamos aí para comentar. Vou comentar com o Rafael mais uma vez. Aparece aí para assistir. Duas da tarde, na quarta-feira, agora, dia 8 de setembro. O Brasil estreando contra a Polônia nas Olimpíadas. Primeira divisão. Olimpíada online 2021. Fechou. Deixa aquele like no vídeo. Tinha que ter falado antes o like, né? Deixa o like no vídeo e se inscreve aqui no canal também. Voltamos, então, à nossa programação normal aqui. Não tivesse que competir isso, exatamente. Pronto. São duas equipes que classificam. Não sei se eu te falo isso no vídeo, né? Duas equipes que classificam para a suportar de final. Ou seja, vai ser, enfim, vai ser difícil. Vai ser legal, vai ser experiência. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Obrigado.